desse desse milho quebrado aqui, esse cheirinho aqui qualidade péssima, ó, os caras estão moendo o milho com tudo, estão moendo com o sabor do milho, cada um dos galos comem isso, ele vai secar o peito se suas aves comem isso vai secar o peito com certeza, você tem que olhar o tipo de cheirinho, vocês comem, ó, olha como tá estão moendo com tudo, com o talo do milho, com o sabor do milho, o cheirinho tá vindo, cheio do sabor do moído quando você botar aqui, ó, botar um pouco de água, você vai ver o que vai acontecer, aí subir todinho o sabor do moído pra quem gosta de ir da Xerém, esse milho quebrado por milho por os galos, é péssimo, ó, esse aqui é o sabugo do milho, um galo salientado esse aqui vai secar o peito com certeza que é o sabugo, ó, olha só esse tipo de Xerém aqui, pra dar pro galo, não dá pros galos, não é legal tá vindo mais sabugo moído do que do que o milho o milho de péssima qualidade a gente compra o milho já um pouco, um pouco caro, de meio desse jeito o por talo ó Obrigado.